MJ, tô no terceiro local. Parece que é o dia da máscara no escritório. Finalmente um emprego que é a sua cara. Até você bater em todo mundo. É, tô achando que o RH não vai gostar muito de mim. O que é isso? 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 MJ, já dei um jeito no lugar. Legal. Eu vou fazer uma denúncia anônima. Aposto que se a polícia conferir as doações, vai achar coisas bem mais interessantes do que roupa usada.